O Cantivar de Turistos Cativar de Turistas passa por um conjunto alargadíssimo de coisas, não há uma, nem duas, nem três. E tudo aquilo que nós fazemos na arrumação da cidade, tem em vista justamente tornar a cidade mais simpática e mais aprazida. A baixa de cor foi abandonada, ficou desartificada, etc. Bom, por muitas pessoas. E durante muitos anos, por razões em que vale a pena estar a preparar e ver em si. Aquilo que nós tínhamos arranjado era um modelo que promovesse abaixo do ponto de vista do próprio marketing, de chamadas pessoas, promovesse abaixo do ponto de vista da animação e promovesse depois a baixa do ponto de vista da atratividade para os investidores privados, tendo o público de complementar. Ou seja, se eu quiser arranjar os quarteirões de uma rua, obviamente eu tenho de investir no espaço público, senão não tem sentido. Eu acho que vai ter de haver agora uma estratégia para que se consiga conciliar a animação, que é fundamental, e que faz algum barulho, algum tempo fazer, que é fundamental, com a qualidade de vida das pessoas terem direito ao descanso, as que cá estão, e aquelas que eu quero que para cá venham. Eu acho que, eu só considero que a baixa está razoavelmente reabilitada, digamos assim, e que a entidade pública já tem pouco a fazer e as coisas correm por si, quando tiver efetivamente bastante gente a viver aqui. A população de uma cidade não é com o número de camas ocupadas à noite, em princípio que as pessoas a dormir, a população de uma cidade é o número de pessoas que vivem na cidade, não é? Que dormem na cidade. Aí é que eu trato a qualidade de vida das pessoas. Quero dizer, o que me faz jeito é aquelas pessoas que estão a dormir na Maia, ou em Matozinhos, ou em Gaia, mas trabalham no Porto. Se eu conseguir que essas trabalhem e vivem no Porto, e no caso do Porto, na baixa do Porto, eu consigo ter a baixa com gente, e consigo melhorar a qualidade de vida de toda a gente que entra e está na cidade do Porto, mais aquela que cá está. O que nós temos de fazer é pôr a baixa a fazer parte da nossa vida. Eu não sei dizer melhor, não é? Eu sei o que quero, tenho dúvidas de mais ou menos fazer. Agora, não sei se estou a exprimir-me da melhor maneira, mas é simples. O setor do turismo está hoje melhor que ontem, e ontem melhor que antigo. Eu sei o que quero, tenho dúvidas, mas é simples. Obrigado.